Olá, boa tarde. A fundadora do grupo Magazine Luiza, Luiza Trajano Donato, morreu na madrugada dessa segunda-feira em Franca. Ela tinha 97 anos e morreu em casa de causas naturais. O velório ocorreu nesta manhã, no velório São Vicente, e o enterro ocorreu às 4 da tarde. Nascida em Cristais Pauliça, Luiza Donato é tia da empresária Luiza Helena Trajano, atual presidente do Conselho de Administração do grupo. Ela nasceu em 20 de setembro de 1926 no seio de uma família de comerciantes. Casou-se com Pelegrino José Donato e, aos 30 anos, comprou seu próprio negócio com o marido, em uma época em que as mulheres eram criadas para se dedicarem exclusivamente à casa e à família. A loja adquirida em 16 de novembro de 1957 chamava-se Cristaleira e era localizada no centro de Franca. Foi o primeiro passo para a construção de uma das maiores redes de varejo do país. Hoje, o grupo tem mais de 1.481 lojas em 21 estados, além de seis marcas online. O sonho do casal de vendedores Luiza e Pelegrino Donato era construir um comércio que gerasse emprego para todas as famílias da cidade. Para escolher um novo nome para o negócio, os fundadores criaram um concurso em uma rádio local, convidando seus clientes a participarem com sugestões. Como Luiza era o nome da vendedora muito popular na cidade, os ouvintes escolheram seu nome. Assim surgia o Magazine Luiza. Em 1976, com a aquisição de lojas mercantil, o Magazine Luiza abriu as primeiras filiais nas cidades do interior de São Paulo. Sete anos depois, em 1983, o grupo iniciou sua expansão para as cidades do Triângulo Mineiro. Em 1991, o grupo iniciou um novo ciclo, com Luiza Helena Trajano, sobrinha da fundadora, assumindo o comando das empresas. Um ano depois, as primeiras lojas virtuais varejistas foram inauguradas. O site da Magazine Luiza foi criado no ano de 2000. Mais informações você acompanha ao longo da nossa programação.